e hoje eu vou tirar uma dúvida que eu sei que muita gente tem sobre o jogo 7 days to die se o jogo tem ou não tem aí o modo cross play ou seja dá para você jogar com pessoas aí de outras plataformas então eu fiz essa pesquisa aí para tirar essa dúvida de vocês para você não precisar mais perder tempo aí pesquisando então sobre isso e a resposta que eu achei aqui aqui é que tem cross play porém entre PC e consoles não tem beleza ele tem cross play aqui entre Playstation 4 Xbox One Playstation 5 Xbox Series X PS4 PS5 Xbox One e Series X porém PC e videogame não dá para alguma razão aí não tem beleza então quem joga no PC só joga com quem joga no PC e vice e vice-versa se eu tirei sua dúvida e deixe o like se inscreve e até mais